Nós tivemos já aprovação na Câmara dos Deputados em dois turnos e no Senado Federal em primeiro turno da medida que estabelece um teto para o crescimento dos gastos públicos e federais. E, portanto, nós estamos indo muito bem. A reforma da Previdência será enviada proximamente este mês para o Congresso Nacional, de maneira que a ação está andando de acordo com o previsto em ritmo vigoroso, as ações de ajuste da economia brasileira no seu elemento fundamental, que é a situação fiscal do país. Dentro deste contexto, nós tivemos hoje também uma reunião com governadores de Estado que propuseram e concordaram com a União que os Estados devem fazer um ajuste fiscal nos termos da União, que é interesse dos Estados e necessidade dos Estados fazer, tal qual da União. E, portanto, voluntariamente os governadores todos pactuaram um acordo pelo qual os Estados também vão seguir um limite para o crescimento dos gastos públicos, que será ou a inflação ou o crescimento das receitas líquidas estaduais, aquele que for menor. Portanto, a questão do ajuste fiscal, a limitação do crescimento dos gastos, portanto, hoje está sendo não só aprovada pelo Congresso para o Governo Federal, mas também já pactuada com os governadores, que vão enviar projetos às Assembleias Legislativas, para estabelecimento desses limites nos Estados. Além do mais, os Estados também concordaram em fazer um aumento das alíquotas ou das contribuições para a Previdência Estadual para os tetos previstos até 2019. Portanto, existe aí um processo de ajuste grande e, dentro deste contexto, o Governo Federal decidiu, como já foi anunciado antes, apenas confirmou isso, que haverá a repartição da multa que foi cobrada no programa de repatriação de capitais. Portanto, é uma boa notícia no sentido de que nós podemos, então, agora ter segurança de que estamos, então, com o ajuste federal, mas também com o ajuste dos governos estaduais, tornando mais sólido o ajuste fiscal no Brasil. Portanto, temos uma expectativa, sim, de crescimento no ano que vem. O crescimento será gradual e a nossa expectativa é que, no último trimestre de 2017 versus o terceiro trimestre de 2017, o crescimento já esteja atingindo uma taxa anualizada de 2,8% ao ano. Em resumo, ele começa abaixo, praticamente não há crescimento ou pode haver até uma pequena queda ou um pequeno aumento no primeiro trimestre, mas, a partir daí, haverá um aumento gradual. Legenda Adriana Zanotto